Bota a cara, tu toma rajada, a tropa da Turquia te enche de bala Dois tiros na cara, tu beija a estrada, todo posturado, o drip que é sal Segue que for em 7, a tropa se cala, famoso AK, aquele que estraçalha Se tromba na pija, ele joga na vala, que vocês não trocam, só fala em fala É a tropa da Turquia, sabe que é o trem, famosa te enguiça e não conta pra ninguém Já vai subir suporte, se fazer de refém, se reclamar de novo pega o tagangue também Bota vulcaneiro na caixa e estoura esse grave, tropa tá pobre nunca, nós só anda é de nave De uniforme, chave, Adidas ou de Nike Eu te matei no rolas e juro que nem foi rápido A gente vai no parquinho Aosis, aosis Aosis, aosis Aosis, linda É linda, ela é muito linda Ai cara Não dá Aosis Oi, tem só eu aqui? Oxi Nossa senhora, o RJ tá me ligando também Todo mundo vai virar uma confusão Deixa eu acender aqui Fala comigo Aosis 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 Não tem que ter corda e foge Você vai ter receio, hein Calma, deixa a tia subir primeiro pra ver se não morre Não dá pra subir não Não dá não? Não Ah, subi Não dá pra subir, né É perigoso É perigoso É perigoso É quando você for maior Acho que a gente vai te jogar lá dentro Acho que dá certo Para Ué, gente A mulher tem que viver os eventos da vida Aproveitar que é melhor Não, ela é criancinha ainda Já já eu fui Quando a mulher É com a mulher Mas ela gosta Não é que você gosta? Ela gosta a ti, mas não é a gosta Então Aosis A... Abo Afro Abo A... A roxo A roxo É roxo? A roxo A roxuru Ah... roxo e amarelo A Lorenz Os da terra A bola É a bola A... Eu não tenho isso aí, não. Vamos caçar uma praia pra gente dar mergulho, vem. A praia. A praia. Pior que eu tenho que fazer pra pegar ela. Aqui, não, 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 não. Lau, vamos pular, vamos pular. Vem pra cá. Vamos pra praia, vamos descer aqui na praia, vem. Tem uma escada ali que a gente pode descer na praia. É azul, gente. Tem uma escada, vamos. É a magia sim, senhora. Cadê a Itália? Deixa eu ver se ela já acordou. Ô, Rian, tá aí. Ela ainda não acordou, gente. Mamãe ainda não acordou com a mamãe. Fazendo o que tiver aí na live, deixa o likezinho aí. Tem a galera que não deixou o like e nem compartilhou ainda, hein. Vamos dar uma compartilhada. A live tá travando? Gente, não é a Maria que vai fazer a clarinha, sou eu. Eu vou continuar de clarinha. Desce aqui, ó. Desce aqui, ó, devagarzinho. Devagarzinho, vamos. Eu tô aqui atrás te ajudando, vamos. Desce. Não tem como você pular, porque a Tietchan tá sem... A Tietchan não consegue te segurar. A Tietchan não consegue te segurar. Não tem como você pular. Cassado. Que massa. Loto absurdo. Você é irresponsável, Manoela. Impossável. É irresponsável, fala pra ela. É linda, né? A tia um dia vai te levar lá naquele barco lá. Tá vendo, Rinalda? A becazinha? Você já andou de barco? Ah, barco? Nunca andei de barco, não? Barco de Manu. Ah, não, não. Não, ó. Só aqui, ó. Ó, não entra muito quietinho. Não é você que tira você, hein? Não? Chega pra trás um pouquinho. Um pouquinho pra trás. Isso. Ó. Ó. Cuidado. Tá mergulhando, né, tia Manu? A gente pensa mais linda. Clarinha. Pelo amor de Deus, Clarinha, sim. Clarinha, chega pra trás um pouquinho. Chega um pouquinho pra trás. Certo, senão. Clarinha! Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, ri, 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 ri. A praia, a gente, Manu, a praia. É, a praia, mas a gente não consegue pegar você se afogando. Oh, meu Deus do céu. Tá curtindo, Ana. Vamos correr na praia aqui, ó. Vem cá. A doi. Eu vou correr na praia. Vamos correr, que pena. Ai, doi, 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 doi. Doi. Solta aqui. Ai, meu Deus, eu tinha que ir lá na praia. Meu Deus. Ai, meu Deus. Clarinha. Vem cá, Clarinha. Vamos ali com a tia. Vem cá, Maju. Ai, tia Manu. Vem cá. A tia vai trazer você de novo. E a tia vai pegar uma corda e vai ir até lá com você. Até lá no barco. Tá bom? Caraca, Manu. Eu tinha esquecido que eu tinha que ir lá e pegar um negócio muito bonito. Dói, 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 dói. Corre, meu Deus do céu. Não vai dar F. Bora. Começa a chorar. Gente, a Clarinha não é uma criança chorou. Então, tipo, não vou ficar fazendo ela chorar toda hora. Tia, tia vai colocar mais vitamina pra você correr mais rápido com a sua mamadeira, tá bom? Você quer correr rápido? Ah, tô aí. É, correr rápido. Meu Deus. Devagarzinho. Caraca, vocês estão bons. Compartilhamento e nos likes, hein? Tô curtindo, tô gostando de ver. Isso, vou mais um pouquinho. Ó, estamos chegando. Chegamos. Onde que tá o carro? Aqui atrás, né? Vem cá. Tá pra cá. Vem, corre pra cá, isso. Pra chegar a roupinha, vai. É a Maju, gente. Olha de cabelo azul. Agora que tu não vai ser encostada na Maju e vira atrás de ti. É, agora pronto. A carinha tá protegida pela tia Maju. Ah, dói, 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 dói. Dói, dói. Olha o tanto de pessoa. Olha, muita gente. É o neném também. É o neném. Olha o outro neném. Visão, Clarinha. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. O que é isso, Clarinha? Oi, Clarinha. Oi, Clarinha, você vai querer ir lá, Catia, vai ficar aí? Oi. É, é a tia Rosa. Oi, Rosa, Tia. Chama a Pudinha aqui, que você vai me conversar quando as três vão conversar. Tá. Oi, Clarinha, você vai querer ficar assim? Vou buscar o negócio, já volto um minuto. Oi, Bruna, cuida dela rapidinho. Tá bom. Carico, a tia Manu. Não dá pra te ouvir. É a Vini, desculpa. A Tiducu, Tiducu. Eu esqueci que você é a pessoa que não vai falar. Oi, Jabanai. Oi, Minha Princesinha. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Oi, Clarinha. Essa aqui é a filha BK. Eu vi ela nascento. Você também é linda, Catia. Olá, linda. Olá, linda. Você tá muito fofa. Senta aqui, meu amor. Vem cá. Você tá bem carinha. Cadê teus papais? Amigas. 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 Bate aí. Amigas. 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 Bate. Amigas. A Clarinha tá aqui pra você já ver. Eu acho que ela não tá falando isso não, filho. Amigas. Mas eu não tô entendendo. Amigas. O que ela tá falando, vô? Ela tá falando Amigas. 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 Ela não... Ela não vai nascer lacando. Ela tá falando mesma coisa. O que você quer? Amigas. Amigas. Piques. Amigas. 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 Ela quer um pique. E tu já quer dinheiro na cidade, hein? Amigas. Graças a Deus. A criança tá falando Amigas. Ai, que susto. E tu já quer dinheiro na cidade, hein? Já. Tem que dar a próxima coisa. Acho que é Amigas. Mas o que você já quer dinheiro? É a obrigação de todos os sítios turcos. Dá um pique pra Clarinha. Ai, a gente... Ai, você pode sair mais embaixo. Na parte do meio da foto. Ô, manda essa Barbie. Tinto, dá o dinheiro pra ela, Totinha. M.L. é lerdo, meu velho. Não tá dando pra apertar o E mais, Angelo. Eu não consigo fazer isso. Você quer pique? Não sabe. Dá um pique pra ela agora. Ô, Carlinha. Qual é o seu código do Carlinhos? Eu não sei. Ela não sabe. Ai, tá costando muito. Ah, Chave. Ah, não sabe. Pera aí, tem anotado no papel. Como que manda dinheiro pra ela? Tem que perguntar pra mamãe dela, Budinho. Você tem um celular, Carla? Cala. Ah, não tem. Não tem anotado, não? Tem que ensinar os números pra ela, que nem eu aprendi. Eu acho. Manda pro 4131. Manda um real. Eu acho que é isso. 4131. Mas manda um real. Só pra... Um real é qual é o número? É, só um. Coloca só um. Uma vez um. Menina aí, tá costando muito. Deve ter uma pulga. 4131? Toda pulgueta. Eu sei o Pix, mas eu sou criança, gente. Como é que eu vou falar? Eu não sei ler... Eu não sei ler o nome. Deixa que a mamãe entenda. Gente, eu sei, meu Pix. Eu sei qual é a minha ideia, mas eu não posso falar só neném. É só neném. É clara do Amazza. Do... Do Amazano do... É isso mesmo. 4131. O cara é do calote. Do calote? Que é isso, o calote? Caloteira? Caloteira. Caloteira. Ah, talote. Aqui, ó. Vem cá, vem cá. Farinha do calote. Um, cinco, com tijelo, dá quantos? Eles estão conversando ali. Manda... Coloca aí, filha. Um... Bruno, tu quer ir lá? Zero, zero, zero. Só um monte do Face, Matan. Oi. Qual é? Qual é? 4131. O que é mesmo? 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 A verdade. O que é mesmo? Ol Beauy? Volta! Olha que cara. Volta! Volta. Volta, menina. Volta! Vambora, perturbada. Volta! Tirada a bicuda, menina. não chora você caiu não foi eu você que caiu 5.000 pix para não chorar 10.000 eu ouvi 10.000 15.000 eu ouvi 15.000 17.500 17.500 não se fala mais nisso 18.000 20 20 20 20 20 20 minha última oferta 20.000 20.000 eu te dou 10 barras de chocolate mas aí você não conta para seu pai nem para sua mãe e o chocolate tem que contar para o papai e mamãe e aí e aí e aí e então fechou 10 barras de chocolate e aí toma aqui ó e pega esse não esse donut daí ó é um bônus o chocolate está lá atrás o carinha clarinha vem cá e não pode contar para o seu pai que passou a mãe de cantão não seu pai vai me matar Você pode me matar Assim, ó Tá bom? Vamos lá pegar o chocolate Vamos lá pegar o chocolate 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 Você já aprendeu a dar calote, Prarinha? Ah, Pix Nem Vou te levar pra ficar pedindo Pix pros outros Vambora Vai pedir Pix pra todo mundo A carinha é esperta Sempre dá bom Chocolate 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 Eu vou comprar agora, ó Chocolate Vou pegar aqui pra você Qual que você quer? Você quer esse aí? Chocolate Chocolate Você quer um também? Tá Vou comprar pra vocês Ai, mas eu não tô conseguindo comprar, uai Já tá comendo já, Clarinha? Chocolate Ai, não tô conseguindo comprar Ô, compra chocolate aí pra eles Oi, Tia Oi Deixa eu comer até chocolate de vez, hein, Clarinha Aqui Toma, aqui Obrigada Ó, Tia Eu vou até comprar mais logo Rapaziada, se estiver chegando na live agora Deixa aquele like Flora, like Compartilhamento aí, galera Já comeu, Clarinha? Manu, compra um cachorro grande aí pra mim Qualquer coisa que você comprou É muito complicado Pode comer um arroz aqui Que dá uma mesma Fica De satisfação Você quer mais chocolate? É Vou comer um na frente da Marcela Depois vai ver Vai dar uma Vai dar uma Imagina Essa menina com dor de barriga Tá louca? Não é não É o que? A Bede Quem é a Bede? A Bede Entra aqui A Bede A Bede A Bede A Bede O que? A Bede A Bede Como é que é o seu nome? A Bede 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 Entra aqui Vem cá Vou te ensinar aqui Você dá dois pulinhos correndo E entra Ó Vai, vai, vai Vou te empurrar aqui Ai, aprendi Vem Vem no mal Vem no mal O ML é muito surto Vou te botar aqui a cadeirinha Segurança no primeiro lugar Não posso andar mais do que 50 Mas sem aventura não tem graça viu Ainda bem que seu pai não pode consultar o meu VAR, né? Eu não sei. Vai tudo bem. Vamos lá. Caralhinha, agora vai pedir, Fih. Aumentar o quê, Guizinho? Vamos lá. Tá baixo alguma coisa? Vai, vai, vai. Mais rápido, meu Deus do céu. Mais rápido. Espero que seu pai não faça aquela coisa chamada consultar o VAR, viu? Alvar? É, alvar. Ah, não tem um ônibus. Avança o sinal, porque ia avançar o sinal de pretinho. Quando você estiver dirigindo, você pode avançar todos os sinais em vermelho, viu? Não dá nada. Ah, menino. Ah, menino. Ah, menino. Ah, menino. Ó, vamos na mecânica. Mecânica, geralmente, tem gente com dinheiro. Aí você pede. Ah, Eduardo. Titi, Eduardo. Chocolate. Titi, o Eduardo dá chocolate, é? Aduado. Chocolate. Titi, o Eduardo é um comédia. Comédia? É, você vai chegar pra ele assim, comédia. Vai chegar no seu pai e vai falar assim, comédia. Seu pai comédia. Ó, ó quanta gente. Bora, Tileli. Mostra porque tu ferreia o touca. Já abriu a porta. Aduca? O touca, Educa. Aduca. Adu... Aduado, 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 aduado. Ó, pega aqui pra você. O Guide. Au, Ju. Auzo. Auzo. Auzo, meu Deus, au, a ucu, titi, au ô, aduado, 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 aduado. Que linda. Como é que é teu nome, pequena? A Clarinha, a Clarice. Clarinha, o meu é Sara. A Jara? A Jara, a Jara clip. Que bonitinha que você é. E você veio aqui na América? Eu não tinha visto você. Você estava dentro do carro cantando A do A do. A do A do Coate. A do A do que? Coate. Coate? Eu não entendo criança. Eu não entendo criança quando eu faço. Rosa. Como? Rosa. Muito bonitinhas, não é? Até que é forte. A big city. A big city, olha já. Oi, meu amor. A big city. Seu homem estava aí. Tec, tec. Você deve ter que te contar. Eu não entendo. Eu não entendo. Oi, tchau. Eu não entendo. Tudo bem? Como é que você está? A big city. Tudo bem. Você? Tô bem, meu amigo. A big city. Tô dando uma avó com o vô. A big city. O que aconteceu? O que aconteceu? A big city. A big city, olha. Como é que eu não me deixei? Ai, entendi. A big city, olha. Qual que é teu Big city? Eu tô aqui na MAC. É Big city que ela fala? A big city. Não, é Big city. A big city, olha. O que é Big city? A big city. Eu não sei. Ah, ela não sabe. Alguém me ensina a língua dela? É só pra essa canção que vocês conseguem entender. É só pra essa canção. Ah, deixa eu ensaiar. O pix da Clarinha. Ela quer pix. Qual é o pix dela? Mamãe, 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 mamãe. Ai, que filha. Qual é o pix dela, gente? Só sai de minha princesa. O que ela quer comprar? É 41, 31. O que ela quer comprar? Ela compra tudo de chocolate. Minha princesa. Então não gosta muito de chocolate, ela vai comer muito de chocolate. Não, ela come um a cada 3 horas. Ela tá pedindo pix. Mas aí é pra comprar só chocolate. Aí eu vou dar pouco, né? Porque vai comprar de chocolate. Meu pai amado. Comer chocolate na frente dela. Ela vai comer a cada 3 horas. Pronto, agora a voz dele está alta. A gente tava abaixo, agora tá alta. E agora? Nossa, tá. Então eu vou ajudar com... Vai comprar outras coisas. Comprar um ursinho, brinquedo... Isso. Qual que é o pix? 41, 42 e o que? 41, 31. Pronto. Foi. A graça é essa, filha? De nada. De nada. Fala, Sara, que eu quero ver você falando Sara de novo. Ai, meu Deus. Muito fofo, Itália. Parabéns. Obrigada, gente. Muito bonitinha. Vambora. Tchau, gente. Adoado, mamã. Adoado. Dudu tá aqui, filha? Adoado, mamã. Adoado. Eu acho que Dudu não tá, não. Eu ia deixar a sua filha rica, velho. Você vai deixar ela rica? Caraca, coitadinha. É um hospital, mas vai arrancar dinheiro. Você quer ir com a Tia Miele ficar rica? A mamãe vai guardar o carro, então. Tá ensinando ela cinco piques. Amiguis. É o piques, a Clarinha? Ah, hoje, mamã. Pois é. Então vai com a Tia Miele. Aquela filha eu fiquei rica, mamã. Adoado, hoje o coate, mamã. Ai, meu Deus. Eu não sei comprar o chocolate. A Miele sabe que vai dar dois de Bahia, Miele. Não foi eu. O chocolate não foi eu. Foi eu? Foi. Obrigada, Ciele. Pelo que? Chocolate. Eu te dei chocolate. Comprou um monte, eu vi. Eu te dei chocolate. Chocolate. Amigada, Ciele. Eu te dei chocolate. Eu te dei chocolate, Clarinha. Carabéns. Eu te dei chocolate, Clarinha. Quem quer te deixar chocolate, Clarinha? Vem aqui. Não foi a Tia Manu? A Tia Manu. A Tia Manu. A Tia Manu. Quem foi que comprou lá na curva lá? Quem foi que comprou o Vini, o chocolate? Ah, eu acho que foi você. Não foi eu não. Quem é que tava lá na máquina de chocolate comprando, Vini? A Môncio de Carmelho. Ah, viu? É a Môncio de Carmelho. Que amado. Ela tem um montão de chocolate. O que a mamãe falou pra você? Oi, Maria, o que vai se pagar? Clara. É, Clara, o que a mamãe falou pra você? Eu comei chocolate, vai ficar sem urn? A torrida é do tojo, mamãe. É do tojo, mas faz mal pra barriguinha da Clara. Aí você quer ficar do dói. Eu falei que a gente fazia mal, tá vendo, Clara? Eu falei que você ia ficar cagando, você doendo nessa fralda aí. Porque normal já tá fedido. Não é nem isso. É você ficar com dor na barriguinha. Você quer ficar do dói na barriga? É, tá vendo, Clara? Você quer ficar do dói na barriga? Eu falei pra você sobre isso, Clarinha. Hein, filha? Quer? Ah, não, é Miele. Meu Deus, tia, ela tá enchendo. Eu adoro, tia, mamãe. Eu vou ter que fazer uma lavagem nessa menina. Vamos, com o tia Miele pedir um pedido de dinheiro. Para a Miele, ele é ótimo pedindo. Tia Miele, não foi, tia Miele? Tia Miele, não foi? Tia Miele, não foi? Tia Miele, não foi? Tia Miele, não foi? Vamos aguardar o carro lá, mamãe, eu gosto. Pede obrigado para a tia Miele depois, tá bom? Tia Miele. Não, não, pode ir lá com ela, pô. Tia Miele deu um monte de chocolate para a menina, ela vai cagar para o meu que trocar a fronda, mas não. Entendi. Tia Miele, não foi? Ela é, eu acorrei aquele pier do final até o início, tá? Ela acha que eu tenho em busca, ela corre pra caramba. Torre, torre. Cabe, a pedra ali em cima também, né? Sendo aqui, o que presta para mim aqui, né? Não, agradeça, tá? Vambora, amiga. Depois a gente pede a pizza, tá? Carinho, carinho. Bom? Parabéns, mamãe, tá de parabéns, né? Parabéns, mamãe, só tá com medo que não presta, é isso que eu gosto de deixar a criança ficar com a Manoela. Parabéns, mamãe, só tá com medo, filha. Parabéns, mamãe, só tá com medo, filha. Eu te meto, parabéns, ou porque te deixo dozor? Parabéns, mamãe, só tá com medo, filha. Oh, meu Deus. Então a Clarinha, né? Clarinha, tem consulta, né? Vamos lá, consulta, né, Clarinha? Boa noite, Eduardo. A mamãe ficou aprendendo um monte de música pra cantar pra Clarinha. Como é que tá? Ensinar a Clarinha a cantar. Tá ficando rica. Calotinha tá como? 196 mil. Mano, é uma peça pra ser a melhor tia, a Mano. Eu achei que ele nem pacou com a Ananda. Ó, tá rica. Caraca, Ana, tá vendo? Tô boba com isso, velho. Ah, Chichi, médico. Ah, Chichi, mamãe. Ah, Chichi, mamãe. Ó, Fili, você quer com o rosto mesmo? Ela falou que quer. Ah, o conteúdo é de verdade. Pra que farmar? É pra que farmar? Ah, pente, mamã. Ah, pente, filha. Ah, roxa. Ah, roxa, mamã. Ah, roxa. Rosa, meu amor. Ah, roxa, mamã. É, carro rosa. Ah, lindo. Ah, roxa, mamã. É lindo. Vamos lá dentro. Vê se mexe pra você, filho. Colette, e a personagem é adulta? Qual dela, você fala? A Clarinha adulta ou eu adulto? Opa, doutor. Você é mágico? Tô procurando a doutora Nath. Ela tá por aí? Ou alguma pediatra? Eu criei outra personagem, Yolana. pra fazer. Inclusive, muito bonita, viu? Com seu amigo? Com a mim, dela adulta. Vitória. Vitória tá te procurando aqui no gatinho, tá? Tá com a pedidinha dela. Ah, dedê, mamã. Ah, dedê. Vamos pegar a tt pra você. Obrigada, doutor. Vem cá. Sem nada. Ela tá vindo aí, já, tá? Fechou. Ah, verde. Cabelo verde, né, filho? Aqui, ó. Ah, lindo, mamã. É lindo? Só que é lindo. Ah, linda. Ah, doutor, 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 mamã. A Scarlet vai continuar, gente. Por enquanto, vou tá um pouquinho alzente, mas depois vou voltar à ativa. Eu acho que você tá fazendo um personagem da Clarinha e quando a Maria... Não, eu vou continuar de Clarinha, entendeu? Ela é bem pequenininha. Ah, que menininha. Ih, beijo, tá bom? Ah, titia, me meio, titia, me meio. É, o cabelo branco é ele, que nem o seu. Ah, me meio. Tá de madrinha. Me meio, tainha. Me meio, clarinha. Ah, olha já. Ah, olha já. Que menino rosa, é? Ah, que creche, é fofa, meu pai. Ah, a bobinha. Ah, tainha. Hum, é um beijo de louça. Ela é que é a irmã do Emitê, né? Oi. Ah, nenê. É mais ou menos. Nenê. O nenê. Tô adorando o nenê, né? Meu Deus do céu. Não, ela é a única. Eu não é irmã de ninguém. Ela é muito fofa, esse gozão. Ah, fofa? É fofa? Ah, linda, chichi. Que linda. Um beijinho. A beijo. Você queria fazer o seu, que talha? Eu queria, queria fazer outro exame dela. Porque, olha... O que é, né? Então, deram muito chocolate pra ela, entendeu? Ah, sim, sim. Ah, é verdade, é besta dela. Ah, sim, é lindo, dois, talha. Não, mas a casa não tá tudo bem, porque vai que ela tem alguma cólica, alguma dor de barrigo. Vestiu dos atraso. Ah, achei M.L. e Dodói carinha, mamãe. M.L., né? Foi, 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 foi a tia Manu. Você fica passando o pano pra tia Manu na minha cabeça. A criança passando o pano agora, você acredita? É, acho que sim, é M.L. É mais rápida que eu, meu Deus do céu. Não, ela tá evoluindo de um jeito, meu Deus do céu, essa menina, ela não entendeu a fofoca ainda. Deixa eu só colocar minha roupa ali, peraí. Do nada um vazou. Vazou o que, gente? As ozões da mamãe. É linda. É linda. É linda. Tentando foi, gente. Ah, beijão, mamãe. Peixinho, meu amor. É lindo o peixinho. Ah, bonito, mamãe. É linda, filha. Dá o nome pro peixinho. Ah, beijinho, mamãe. Peixinho assim, ó. Solta um beijo pra eles. Ah, beijão, beijinho. Ah, bonito, mamãe. Oi. Tô no hospital, né, com a Clara, pra ver o que que deu com essa barriga dela. Ué, segundo exame da pedi... É, exame de rotina. Ela tem que fazer quatro exames, eu sou o segundo. É, tudo doido. Eu vou estar dando chocolate pra minha filha, Manuela. Ah, ela dói, mamãe. Manuela, Manuela. Obrigada, Evelyn. Eu não sei quem... Não tem o culto, né, Manuela? Pra carinha que esse preço vai ficar com mais ela, eu vou usar mais uma chicada. Eu vou passar tudo pro pai dela, eu quero só ver. Você não faz uma chicada? Você não faz uma chicada? Ela já melhorou. Ué. Eita, meu OBS. Eita, meu OBS baixou. Voltou, voltou. Voltou. Não criei meus pânico, voltou. Obrigada, Gustavo, pelas 55 estrelinhas, meu amor. Mas vamos lá, vou pegar você. E aí, carinha, quem tem medo, né? A Dodó, mamãe. Tá Dodó e filha? A Dodói. Não, meu amor, vai ser só um exame de rotina. A Chinele, Dodói Talinha. Dodói Talinha foi o Chinele? A Dodói. Não, minha princesa. Você tá bem. A gente só vai fazer exame de rotina, porque a gente tá, né? O que eu tenho que fazer aí? A Chinele é o Dodói Talinha, mamãe. Esse... A Chinele é o quê? A Dodói Talinha. Fez o Dodói em clarinha? A Dodói Talinha, mamãe. Que Dodói que ele fez de você? Oi. Sabe o que é o médico? Olha o que eu acho 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 que... A Dodói. É o doido. A Dodói, mamãe. É o doido? É, eu acho que é doido. A Dodói. Tá bom, Jayle. Eu acho que ele tem que ir embora. Eu acho que ele tem que ir embora. Ele tá no hospital. Ele tá no hospital. A Dodói. Sabe se o médico? Sabe se o médico? Sabe se o médico, tem uma doutora aí. Mas cadê ela? Tá lá, gente. Fui trocado de roupa. Só esperar. A Dodói. A Dodói. A Dodói. Vai acordar, meu amor. A mim. Eu tô acordando. Pera de que eu quero ficar aqui. Só tá de por nós aí. Menino, o Tirodo. Ah, tem médico não aí, Kriya? Hã? Tem médico não aí, Kriya? Tem. A Dodói vai... Oi, tá funcionando? Tá sim, gente. Tá funcionando. Vai colocar roupa. Às vezes o bot buga porque é muita gente. Tem médico também, tem uma arma queira de mim, não. Tá, tá, Tirodo. Tirodo. Tiro, tá funcionando. A Dodói, você conseguiu... Ah, por favor. Oi? Eu tava meio ocupadinha anterior. Não, a Lili. Sim, a Lili. Vou fechar aí. Uhum. Obrigado. Tchau, bebezinho. Qual que é o nome dela? Claro. Depois eu levo você pra brigar com minha filha, fechou? Minha também. Acho que ela até conhece, né, a Malusca. É. Deixa eu chamar o gráfico para o filho. É. Deixa eu chamar o gráfico. Deixa eu chamar o gráfico. Tio doido, atoda Eita Mano, ela é muito fofinha falando Atatica de doido Atatica de doido, atoda Atatica de doido Atatica de doido Atatica de doido Atatica de doido Olha, vem aqui, meu amor Eita, peraí Tem que segurar o tio doido Tem que ir, vida É, eu sou a menina que a Nath falou Da cirurgia Oi, sobrinha Cadê sua mãe louca? Vem cá, vem cá, vem cá, mãe Ô, moço, desculpa A mamãe, a mamãe A mamãe, a mamãe Valeu Vem cá, sobrinha, vem cá Vem cá, tia Ah, deve estar fazendo alguma coisa Na vida sem se trabalhar Mano, ela vai ficar pegada pra ti Vamos embora, menina Tem que te ajudar o vai É o que? Quem tá dodói? Vai doido? Clarinha? Clarinha não é dodói não, menina Ah, o time ele fez dodói na Clarinha Verdade Hã, ouviu? O que? Azuna entrega da câmera O M&L tava andando com ela com o carro Eu tenho certeza que ele jogou aquele carro pra cima com ela dentro É, tá vendo? Clarinha não pode, gente Vambora, vamos É a Aninha? Não Mas ela é a única que tem, entendeu? É a única O velho, Manoela O velho é doido, gente Não tem PM não, amor? Tem Samu não? Ali o doutor ali Doutor? Clarinha causando intriga, entendeu? É o doutor não, gente Ele que é o doutor? É É Eu sou doutor não, hein? Deixa eu ir devagarzinho Opa O cabelo tá botando Senta, filha, senta, filha, igual sua irmã Senta, igual sua irmã O nenê O nenê, o nenê O nenê, o nenê Você tá trabalhando aqui, irmão? O nenê, o nenê, o nenê Não temiu o nenê Acha o meu oenê Achei 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 Em baixo Valeu Achei O nenê É, o nenê Não tem um nenê Eu queria pintar o meu pelo Que não sou Está meio Você quer pintar seu dedo igual o dela? A gente tem que comprar um pouco de pão. Eita, as telas. Oi, gente. Como é seu nome ainda? Como é seu nome? Ah, Tarinha. É o quê? Chofila. Ah, Tarinha. Clarinha. É Clarinha que a filha está ficando falando ainda. Ah, Tarinha. Ela nasceu por outro tempo? Ah, que bonitinha a minha. Ah, você é muito bonita. Eu gostei. Você parece a sua mamãe? Ah, mamãe, mamãe linda velha. A mamãe dela é linda e velha. Quem é sua mamãe e seu papai? Essa é a mamãe dela. E o papai é um becar, né, filha? Ela puxou a mamãe mesmo. Sim, é. Puxou. Só o cabelo do papai, não é, filha? Oi, filha. Que lindo. Ah, meu filho. É uma amiguinha, uma amiguinha. Oi, que lindo. Você que achei minha amiga? Ah, ah, a azul. Onde você tá, pequena? A filha. A filha. A que carinha criou a pedra de cristal. Oi, mas eu voltei. Safira. A pedra de cristal. Ah, a filha. A filha, pequena. Safira, é. Você vai ver os cutucos? É, olha os cutucos. Ah, você é doco. Mas é cutuca legal. É cutuca legal. Ah, você é doco. É cutuca legal. Aí é tchumor. Você é cutuca, Clarinha? Ah, você é cutuca. É cutuca, Clarinha. Você é cutuca? Cutuca? Cutuca. É cutuca, né? Você falava assim também, filha. Quando você era pequenininha. Você falava assim também. Ah, é cutuca. 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 Cutuca, cutuca. É cutuca, né? É cutuca. Ah, é cutuca. Ah, é cutuca legal. É cutuca, é cutuca. Três cutuca e quatro randau. Qual é o nosso? Ah, não? Olha, olha. Mamãe, olha a meninha dela. Que bonitinha. Ah, linda. Deixa eu ver. Olha o dedinho dela, mamãe. Que bonitinha, filha. Bonitinha. Ah, linda. Ela parece... Ah, linda. Neninha. Ah, sua velha. Ela tem tupeda. É minha, minha, minha. Meu namorado, belazou. Ah, linda. Ah, linda. É linda, ela. Ah, linda. Ah, você é uma princesa. Você some há um ano. Você acha que a minha vida continua, sabia? A minha vida continua. Meu Deus. Meu Deus. Você é médico também? Não. Beijo. Uma, uma. Capou no novo? Eu acho que é... Depois... Ah, eu vou fazer... Vou fazer... Eu vou fazer... É, eu vou te mandar o convite. Ah, abeis. Parabéns. Parabéns. Eu vou te mandar o tuvite. Você quer ver o tuvite? A mamã? Quer? Diga, quero. Quero ver o convite. Ade. Ade. Ai. Titi, os numeros vão olhar o outro vídeo? Eu mando o número aqui, ó. 565. 834. Tá bom, deixa eu olhar. Tá bom, deixa eu olhar. Tia da rainha. Oi, Tio. Espera um minutinho, mas eu tenho uma consulta que essa aqui é pra lá. Minha titi, não deixa eu olhar. Eu tô sangrando, doutora, senão eu não vou te falar. Tá sentando que eu mando chocolate, não? Tá sentando meu, joguem aqui na coxa. Dei tchau pras suas amiguinhas novas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos. A boa é a mamãe. Pronto. Não tem de virar, não? Vou pedir pra alguém que você vai rolar. Tchau, tchau. Vamos, a gente vai fazer esse exame, minha princesa. Tá tudo bem. Tá dodói na peninha, filha? Tá dodói na peninha, filha? Aqui na peninha? Eu vou dar um... Dodói pro chamele também. Vou deixar o fogo pra escudir essas crianças, não avar a noite. É a nossa estrelas com o Cianem. É a Nath? Eu. Não é o papai. Não é o papai, não é, né? Tá surpreso, não é. Não é, não. Vamos lá, Cláudia. Dodói, Dodói, Dodói. Oi, meu bebê do Titinho. Oi, minha princesa. Eu vou na consulta com a Clarinha. Chama a Petrícia também, quem é isso? Vamos lá, Cláudia, corre aqui, ó. A Clarinha. A beijote, Dodói. Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Ei, meu amor. Meu Deus, que criança é essa? Tem que ir na parte correr no hospital, criança. Pode falar. Ixi, de novo, caiu. Tem que ir na parte correr no hospital. É exame de rotina que você pediu pra eu retornar e também deram um chocolate pra ela, sabe? Esses teals dela. Deram chocolate, deram donuts pra minha filha. É a Mano? Voltou, voltou. É a Manoela, Belo. Final da Manoela, daqui a pouco. Manoela, você tem uma irmã gêmea? Sei lá, porque às vezes eu não sei se eu sou louca. É porque, tipo assim, outra hora você tá com uma mochila, outra hora você tá com essa. Não, ela não é a outra Manoela, não é a minha irmã, não. Eu tenho uma irmã, mas ela não usa mochila. Oxe, toxinha não dá. Nossa, eu confundi vocês esse tempo todo. Você com a outra Manoela. Ela me perguntava, vai, Manoela. Ela me questionava. Ele me ligou pra ir pra buscar. Oi, Clarinda. Deixa eu ver. Voltou, tá normal? Tudo bom, Clarinda? Tá bem hoje? A Dodó, a titia. A Dodó, a titia. A Dodó, a titia. A Dodó, a titia vai fazer um negocinho com você, mas não vai, não vai doer, tá? A Dodó, a titia, meiai, carinha. Tá vendo, gente? Ele deu alguma coisa com uma coisa. Doutoré? Clarinha? Estica a mãozinha pra tia, viu o negócio? Estica a mãozinha pra tia, viu o negócio? Isso. Deixa eu ver um negocinho aqui no dedinho. Como assim, mandaram o tobô e caíam? Você vai sentir cosquinha no dedo, ó. Mas é rapidinho. Pronto. É porque quando você dá a picadinha da agulha do Dessa, ela dá coceirinha no dedo. Uhum. Ela não chega a doer. Deixa eu dar uma olhada agora aqui. A Dodó. É ela ou não é ela? A Dodó. O que eu fiz, minha filha? A criança conta toda a verdade, ó. Né, baby? A criança conta toda a verdade. Ai, tá gravando? Pode ser minha internet ou o Facebook. A gente primeiro vai se mostrar. E aí, Anny? Obrigada pelas pessoas, princesa. Salve, salve. Ó, fofa, minha princesa. É a mais bonita a mãe ou a filha. Vamos tirar foto pro papai? Tá curtindo, Pedro? Papai, pra mostrar pro papai que a mamãe traz você na média. Obrigada, meu amor, pelas estrelinhas. Que amor que você tá curtindo. Festa de estrelas? Vamos lá, rapaziada. Vamos fazer a festinha de estrelas aí. Bom, foi o que eu imaginei. Todo mundo que puder mandar as estrelinhas. Obrigada, Pedro. Você teve cinco estrelinhas, meu amor. Não é nada muito grave, não, Itália. Só que é o seguinte. Ela não tá com diabetes, nem nada. Mas ela tá com um nível muito altinho de açúcar no sangue. Viu, Emanuela? É, o Facebook também estava errado. Quanto chocolate ela anda comendo por dia? Eu não sei, doutora. Porque, olha... Ah, doutora, acho que uma cinco barrinha é suave, né? Eu acho que ela comeu dez. Meu Deus. Ah, doutor. Doutor é que assim, hoje eu demorei pra acordar um pouquinho aí. E passaram lá em casa e levaram ela, entendeu? Pra passear, né? Eu confiei porque eu confiei porque é minha irmã, né? De coração. Que peça de estrelas aqui. Da minha família, sabe? Esse book tá travando, né? Tá ligada. Tá travando pra ele também. Obrigada, Rafa. Você tá ligada? Você tá ligada? Sabe? Aí quando eu encontro Clara, Clara tá comendo chocolate, tá comendo donuts, entendeu? Quando ela não leva a cara pro esgoto também. É? Tá, doutor? Não, doutora, é o seguinte... É, mas por enquanto ela só tá com uma caixinha de açúcar elevado no sangue. Mas se chega a ser diabético, ela só fica no símbolo da estrelinha. E aí se tiver a estrelinha, ela vai aparecer, entendeu? Ela vai tomar um antidiabético hoje e vai reduzir esse nível de açúcar no sangue. Que estranha, né? Mas risco de diabetes ela não tem, não. Ai, amém. Perfeito. Vamos tomar o remédio, hein, Clarinha? Ah, o remédio, Titi. É? Tia vai ter que dar picadinha no braço. Ah, do... ah, dodói, tarinha, Titi. Não vai fazer dodói, não, Titi. Vai te pegar leve com você. Ah, tiniere, dodói, tarinha, Titi. Titi, o ML nada. Titi, o ML não dá uma tarinha. Titi, o ML não é mamão? Não, é que o ML é tio dela. Ah, o MT que é irmão dela? Eu não sei dessa história não. O MT fala que é irmão do Peixu, mas... Obrigada, Pari, pela minha feria também. Caraca. Não, não, é saber. Pô, faz uma... uma árvore de aerológico de todos os filhos. Obrigada, Camille. Obrigada, gente. Não, me fala. Caraca, gente, quanta estrela. Um é pai ou teu irmão, depois cê meu primo tá namorando com a tia. É. O que, meu amor? É o que? Ah, mamãe, tarinha, Titi, ML. O dodói da Clarinha foi do Tia ML, que fez em você. Onde é que tá doendo? Mostra pra doutora. Onde é que tá dodói? Na perna? Tem, era pelas estrelas que mandaram estrelas, e eu não vi mais por causa de coração mesmo. Ai. Talvez só porque ela pulou muito, tá brincando muito, sabe? Né, Clarinha? Ah, sim. 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 Clarinha. Eu vou dar uma picadinha no braço. Oh, vai ser. Não três em. Ah, picadinha, um, dois, três. Oh, isso? eu acho que ela ia chorar pronto, viu vamos reduzir esse nível de acertão que vai ficar perfeita, maravilhosa Maravilhosa, filha Clarinha, sabe o que você me lembra? você me lembra a textura de um bolo Red Velvet esse cabelo seu eu não consigo olhar pro cabelo dela e não lembrar do bolo o cara, dá vontade de comer você é a princesinha do doce? a doce a doce a doce a doce princesinha, amor agora deixa eu dar uma olhadinha no joelho o que o tio ML fez aí você caiu clarinha vou passar um sprayzinho aqui na joelhinha não vai arder não, tá? deixa ela rir é que a Clarinha é uma criança muito leve, entendeu? a voz é melhor para o cabelo do cabelo do cabelo do cabelo tá perfeita, maravilhosa com sempre bem, amor bem, amor bem, amor pegou a pessoa errada eita, eu que acabei pegando ela agora sem querer é, meu Deus vem, meu amor obrigada por essa foto pior que não, porque o modificador é hoje tá tudo bem, né? e como vocês falam, já tem uma já vítua, né? então não coisa muito deixa eu mandar, gente nós no primeiro dia, a negativa deu uma doida por causa disso dois meias agora, viu? a minha filha fala igual o neném qual que é? eu não consigo não ver semelhança entre você e a outra, Manu vocês são loiras é porque a gente é igualzinho mesmo mesmo nome ele não é tua irmã, não certeza chegou é, pode ser que sim mas é que colocar o mesmo nome ah, sei lá o destino pode brincar, desculpa, gente quando ela vai ser dobradora de bebê pela emissora Globo vou procurar saber mais disso mas eu tenho uma irmã gênese rapaziada que tiver aí na live não tiver deixado o likezinho ainda obrigada, doutora deixa o like chegou aí, doutora, chegou lá? chegou, chegou sim e dona Clarinha, dona Clarinha vamos diminuir no chocolate, viu, tio? não, não come mais nada não come mais nada, chocolate é um episódio é um neném, mamãe é um neném, filha Selena ah, a Yená Selena deixa a mamãe tomar água em quente e aí, Gabriel, vamos, meu amor Surreal, Manu Ô, doutor Obrigada, bem que eu dou uma massa pelo Notify E aí, rapaziada, quem não seguir a página já digita o Notify Ixi, travou aqui a live pra mim, peraí Me chate, travou Porra Pois é, triste Mas se eu ficar mais de três dias não dá problema também, não? Ué Vou ter que ler o chat pelo celular, rapaziada Deixa sua tia, né? Fica monitorando com o tapete Ah, beijinho, mama Tapete mesmo, porque não sei, não Ler o chat pelo celular, rapaziada Porque no... coisa não tá mais carregando, não Vamos pra chorar Ah, chorar Nossa, voltou agora, meu Deus Gente, se alguém mandou estrelinhas eu não vi Tá, porque meu... ixi Porque meu chat travou aqui total agora Ainda bem que sua cadeirinha que mamãe comprou ontem, nova Faça assim, automaticamente Tecnológica Seu irmão Peraí Meu sonho é ver o JN cuidando da clarinha É Titi O JN não quer saber da clarinha, tá vendo? Tá Meu Deus Tô aqui no carro te esperando No carro aqui te esperando Peraí, deixa eu colocar isso pra cá Porque... eita Pronto, agora sim A Itália faz live não, gente A Itália não faz live Se não for, deixa a gente ir na próxima Como é que ela vai abrir live hoje? Não sei, rapaziada Se ele vai abrir live ou não Acredito que sim Não sei, rapaziada